Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Esse vídeo é a segunda parte em que se trata do assunto do irmão Trevisan, que reconciliou com a igreja, né? Pra quem não sabe e não assistiu a primeira parte, assistam o vídeo anterior a respeito do irmão Samuel Trevisan, que retornou para a congregação. É aquele que montou o Ministério Jandira e tal. Então as opiniões entre a Irmandade ainda é muito dividida a respeito, né? Mas uma boa parte tem uma aceitação enorme pelo retorno do irmão Trevisan para a congregação Ministério Brás, tá certo? Então aqui eu estou lendo alguns comentários de extrema importância. Alguns eu não estou lendo porque tem alguns que são até assim meio... não condiz com o conteúdo aqui do vídeo, então não vou ler todos. Vamos lá. Ele está de volta... Cabe a Deus julgá-lo, quem somos nós para julgar? Todos nós estamos sujeitos à desobediência, mas Deus é misericordioso para nos perdoar. É isso aí. Esse é o comentário da irmã Maria do Carmo. Vamos lá. O irmão Samuel acabou com a vida espiritual de muitos irmãos. Só Deus na nossa vida. Virou bagunça a obra. Tem alguns que pensam dessa forma e eu não sei o motivo dessa mensagem que eles escreveram, né? Mas como eu não sei o caso do que ele está falando, de muita gente, conheça muita gente, então eu não vou responder essa questão aí. Porque eu não sei quem são esses aí que acabou com a vida. Porque ninguém é obrigado a fazer nada, né? Vamos lá. Glória a Deus. Ninguém... Glória a Deus. Ninguém pode julgar. A misericórdia vem de Deus. Há alguns escritos aqui, não dá para ler, não. A paz de Deus, irmãos. Volta sim. Nós temos dever de abraçar, perdoar, mas no meio do ministério não, porque eles abandonaram o seu ministério, a irmandade e as doutrinas. Agora, para salvar sua alma, eles disso têm muito, irmãos. Fiel, humilde, para colocar o ministério, não merece ser humilhado? Não entendi o final, mas é assim, merece o perdão, merece ser perdoado, né? Agora, não voltar para o ministério porque eles saíram fora da doutrina, é isso que eu estou entendendo aqui. Saiu fora da doutrina, eles respeitam a irmandade e tal, mas se arrependeu, pediu perdão, não cometeu o pecado e retornou para a congregação. Não vai voltar a ser o que era, como eu já disse para vocês em outros comentários, né? Mas pediu perdão, nós devemos perdoar, devemos ter um coração perdoador, né? Não são todos que tenham um coração perdoador, mas nós devemos ter, porque Cristo nos ensinou. 70 vezes 7 devemos perdoar, né? Vamos lá, então. Não devemos julgar, o Senhor vem chamando pela palavra os que estão parados e os que se afastaram da igreja. Isso é verdade, isso está acontecendo bastante mesmo. Então, assim como o irmão Trevisan, mais irmãos estão se arrependendo e voltando a congregar. Amém, glória a Deus por isso, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Sim, mas ministério não pode ter, né? É, foi o que eu disse aí atrás. Se voltar, tem que sentar no último banco e esperar a volta de Jesus. Eu ouvi o áudio, ele disse que volta, não gostei do que eu ouvi, ele falou. Amém, muito lindo, atitude, glória a Deus. É, existem aqueles, infelizmente, existem muitos no meio do povo de Deus, que assim, eles querem ver uma pessoa ser castigada. Né? Ah, não, cometeu tal coisa. Não, tem que pagar por isso. Tem que pagar porque cometeu. Igual quando alguém fica sabendo de alguém que comete uma fraqueza, um erro aí, que é passível de perder a liberdade. Enquanto a pessoa não fica sem liberdade, esse não vai sossegar. Você viu falando, tá lá, tá lá, tá tocando, mas fez isso, fez aquilo. Entendeu? Isso não pode existir, gente. Isso aí é um espírito maligno que rodeia as igrejas pra tentar tirar aquela alma de dentro da igreja. Não cabe a nós julgar, não vamos julgar. Vamos ter um coração perdoador, cheio de misericórdia. Pra não acontecer essas coisas aí, tá certo? Ó, quando o povo participar de reuniões e optar em alguma coisa na CCB, aí poderá chamar de membro. Nós não somos membro. Ministério, Brás, não existe se os anciãos tiverem aquilo que eles pregam que o amor e misericórdia. Eles devolvem o ministério deles, porque só trabalham para Deus. Agora vai ser a hora da verdade. Tem muita gente assim que tá esperando que aconteça uma mudança drástica na congregação. Então, essa conversa já vem de muitos canais que dizem isso aí, que nós não somos membro. Se batizamos na congregação que está no Brasil, somos membro da congregação que está no Brasil. Mas esse povo quer que a gente tenha uma carteirinha. Na congregação não tem carteirinha, porque é uma obra espiritual. Ninguém assina nada assim, quando se batiza, tá certo? Deus tá trazendo as ovelhas pro seu aprisco. Peraí, gente, eu vou tossir. Voltei. Ó, e o irmão tem muito... Que ele cria a respeito de muita coisa boa. Parte do ministério não aceita. É, tem muitos irmãos do ministério também que pensam também igual nós membros, né? Porque são carne e osso igual a gente, não são super por ser do ministério. Então, no ministério tem vários irmãos que não concordam com o retorno. Não é só a irmandade. Não é só parte da irmandade, igual tá aqui nos comentários. Que não concordam, que era injustiça. Não é só parte. Tem aqueles irmãos que nunca cometeram delito algum, fraqueza nenhuma. Ele não acha justo ser tratado como ele. Nem assim, como diz, né? Ah, na minha mão não tem marca de pecado. Tem uns que falam assim, né? Então, eles não aceitam, né? Essas coisas aí. Então, é fazer o quê, né? Cada um tem uma forma de pensar e nós devemos respeitar. Vamos lá. Ó, se foram ungidos por Deus, na minha humilde opinião, não deixaram de ser, pois somente Deus para tirar sua unção. Importante isso aqui, viu? Eu nunca pensei dessa forma aqui. Foram ungidos por Deus para estar no ministério. Então, vocês vão retornar para a congregação e foram perdoados. Se foram ungidos para ancião, deveria continuar como ancião, porque foram ungidos, né? Então, o homem vai tirar. Essa foi a questão levantada. Mas acredito eu que, por eles terem, por eles terem, por eles terem, por eles ter, por ele ter saído fora da doutrina, da congregação, então ele teve que abrir mão desse privilégio, né? De ser ancião. Teve que abrir mão, né? Porque cometeu, porque assim, não é assim, perdoou e voltou tudo o que era, né? É difícil isso de ser tratado, esse assunto. Quero só ver o que o ministério da minha comum vai falar sobre esse assunto, pois vou cobrar do meu ancião. Gente, a gente tem que ter calma, tem que ter calma. Não é assim. Chegar, vou cobrar do meu ancião. O que o seu ancião tem a ver com a decisão, né? Do ministério, do BRAS, né? Não vamos se envolver muito com isso aí não, senão a gente acaba desanimando em muitas coisas. Mas votaram com liberdade porque era do ministério? Muitos falam CCB sem reforma e essas mudanças seriam o quê? Bom, CCB sem reforma é uma página que eu conheço, é um canal no YouTube, né? Inclusive é companheiro nosso aí, o irmão Paulo, né? Então é o nome CCB sem reforma porque não tem modificação, é CCB desde sempre, né? Então o canal dele é sobre isso aí. Estamos felizes com a volta dos nossos irmãos, amém. A paz de Deus, amém. Cumprindo a palavra dos cultos pregada no culto sobre perdão para que abraçasse a todos que viesse. Qual a diferença entre a CCB Bras e o ministério de Andira? A doutrina é a mesma? Para mim, não. Não passa de falta de entendimento nesse povo. Só falta agora vocês abrirem os cultos em nome do senhor, em nome do Bras, porque aqui já foi muito forte, então não posso ler, gente, as coisas muito fortes aqui, né? Não é a mesma coisa em termos de doutrina. No ministério de Andira tinha muitas coisas que na congregação não era permitido e lá foi liberado, né? Para ter, para exercer, para fazer, enfim. Então essas regalias que tinha no ministério de Andira não tem na congregação e não vai ter porque o Trevisão veio aqui, retornou. Então não vai ter. Ó, tem muita gente que fala igual esse aqui falou. O dinheiro fala mais alto, infelizmente o camarada sai, depois de 10 anos volta e só acredita quem é leigo. Aqui, eu estou achando que é por causa do dinheiro. Gente, não é por causa do dinheiro. Realmente foi impactante, né? Por causa da posição que ele ocupava. Era um ancião. Então é claro que o impacto é maior, né? Então nós não podemos pensar que é por causa do dinheiro que ele foi aceito de volta, pelo amor de Deus, gente. Nós devemos ser espirituais nessa parte aqui. Faltou luz aqui para quem escreveu. Paz de Deus, se voltou foi permissão de Deus. Aí, tá vendo? Voltou porque foi permissão de Deus. Isso é esse ser espiritual. Meu Deus, que estrago esse cidadão fez na obra, dividiu a obra e mexeu muito com o povo de Deus. É o erro que ele cometeu verdadeiramente, gente. Então nós não podemos discordar que ele cometeu esse erro aí. É fazer o quê, né? No céu não entra de quem nós queremos, mas quem Deus se agrada. É isso aí, gente. Ó, paz de Deus a todos. Olha, a semelhança de quando o filho pródigo volta à casa do pai. É, isso aí nós falamos sobre o filho pródigo. Ó, ele só se converteu de um estilo de vida para o outro. Qual foi o erro? O erro foi ele sair fora da doutrina da congregação, né? Ele saiu fora da doutrina, né? Por uma discordância com o ministério, né? Ele pegou e saiu da congregação. Então ele está voltando porque se arrependeu de ter saído. Essa é a resposta mais curta da... No vídeo, o Samuel disse... Fui conduzido para o ministério do Brasil. Veja o vídeo que eles postaram. Que perdão, eles foram chamados pelo presidente. Foram chamados para reunião, né? Porque ele procurou, senão não teria acontecido isso. Agora só falta o irmão Genésio, youtuber. Não entendi essa que falaram. Amém, irmão Alexandre? E eu mesmo fico feliz com a volta deles. Tanto qualquer um irmão ou irmã. É isso aí. É assim que nós devemos pensar. Abençoadas as explicações. Amém, desabençoe. A paz de Deus, irmão, está certo. Tem que ficar todos em paz. Porque a obra de Deus... A obra de Deus, não do homem. É isso aqui que foi relacionado ao que eu falei no vídeo, né? No vídeo. E que a obra de Deus... E nós devemos ser espirituais. E aqui a pessoa está concordando comigo. Fiquei muito feliz, louvado seja Deus. Muito bom. Todos têm direito de reconciliar com o Senhor. Deus abençoe e guarde até o fim. É isso aí. O que nós devemos fazer é isso aí. Orar a Deus para que continue, né? No caminho, porque virá muita dificuldade para servir a Deus com esse retorno dele. Ninguém nisso aqui pensou, né? Eles vão sofrer bastante por causa disso. Muitos que vão tirar pedra. Muitos que vão fazer muitas coisas. Isso acontece com vários irmãos que passam por situações... Situações que tem no meio da igreja, né? Então, infelizmente, pedradas vêm. Então, o povo não deveria ser assim. Mas isso aí é desde antigamente que aconteceu. Não creio que vai mudar, não. É uma coisa que partiu da irmãidade. Gosto dos seus vídeos. Abençoe. 70 vezes 7 perdoar. Não só uma vez. Glória a Deus. Fico feliz. Guia de Deus. Ó, vocês não acham que está tornando uma fofoca? Eles querem até se achar constrangido. Bom, o próprio Samuel Trevisan gravou vídeo. Ele gravou dois vídeos, né? Não sei se tem mais do que dois. Se justificando e passando para toda a irmãidade. Quer dizer, ele quer que a informação seja transmitida, sim. Haja paz entre o povo de Deus. Amém. Estão fazendo muita alarde sobre isso. Só voltaram para a congregação. E a... Não sei se aqui é dissidente, congregação. Sobre outra, eu não sei. A gente está falando do caso de o irmão Samuel Trevisan. Ó, muito cuidado. O diabo é astuto. Tem que perdoar. Está aqui escrevendo em espanhol. Não entendo muita coisa de espanhol, não. Ó, graças a Deus que voltaram. Os anciãos receberam com amor. Isso mesmo. Caridade no coração. Louvado seja Deus. Bastante gente estão respondendo assim, viu, gente? É que eu não estou lendo todos. Ó, a Deus pertence. Se julgar. Mas, nossa... Nossa, achei estranho. Eu só acho... Ele fala tão quanto a CCB que dá medo. Oremos. Gente, quando uma pessoa é igual com um casal quando briga. Quando briga, aí sai falando um monte, né? Porque está brigado. Né? Mas depois que há um arrependimento, tudo que falou... Não, eu falei porque eu estava em momento... Em momento de raiva. É isso que acontece. Gente, eu não vou prolongar, senão eu vou ter que fazer o terceiro vídeo sobre esse assunto. É muita coisa, né? Então, eu vou finalizar esse assunto nesse vídeo pedindo a todos vocês, pelo amor de Deus, que recebam, no amor de Deus, essas mudanças que acontecem. Foi impactante? Foi. Mas só que mais impactante que isso aí, foi ele reconciliar com Deus e com os irmãos, né? Então, há uma paz, há uma reconciliação. Reconciliou? Está reconciliado com a igreja, está pedindo perdão, né? Então, ele voltou, é nosso irmão, devemos aceitar em Cristo Jesus, né? Nosso irmão de volta, como um filho pródigo, não devemos ficar... Ah, se fosse eu falaria isso, se fosse eu fazia isso, não. Não cabe a nós julgar, gente. Não vamos julgar para nós não sermos julgados, né? Então, vamos aceitar no amor de Deus. O ministério já perdoa em nós, irmã Dade. Vamos perdoar? Eu perdoo em nome do Senhor Jesus. Você perdoa? Então, vamos perdoar o nosso irmão Samuel, que está de volta, louvado seja Deus, para a nossa congregação, nosso ministério Brás. Louvado seja Deus, que toda honra a Deus pertence. Ele voltou, assim como muitos que foram para lá. Gente, volta. Volta. Se ele voltou, volte também. Se você sente que está bom aí, fique aí. Mas você sente que você quer voltar e não voltou por causa da circunstância? Esse é o momento. Converse com o ministério local. Quero voltar, estou arrependido. Todo mundo que estiver arrependido vai ser perdoado. Tá certo, gente? Então, Deus abençoe a todos. Eu não consegui ler todos os comentários, mas eu vi que ficou tudo balanceado no mesmo sentido. Então, para quem achava que não tinha misericórdia, esse é um exemplo de misericórdia que está tendo na congregação, como muitos que têm, mas nem todos são divulgados, nem todos saem. É que agora, em meio a essa pandemia, nós com os cultos online, Então, muita coisa a gente acaba sabendo pelos cultos online. Então, é contato direto que vem do Brás para nós. Tá certo? Então, tá aí, gente. O Mão Samuel foi perdoado, né? Foi perdoado. Alguns não concordam que não falei para vocês. 5%, 5% não concordam, é uma minoria muito pequena, né? É uma minoria, mas uma grande maioria aqui aceitaram 90%, digo que 90%, 5% ficou no muro. 90% da Armandade aceitou de volta e perdoou. 5% é indeciso, outros 5% não concordam até eles chegarem numa conclusão, Então, é, realmente tem que concordar mesmo, tá bom? Deus abençoe, irmão Samuel, ele não vai ver esse vídeo, mas seja muito bem-vindo de volta, né? Nós perdoamos e louvado seja Deus que o amor falou mais alto e a misericórdia de Deus. Isso é o mais importante da nossa vida, tá bom? Vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? De eu ter lido alguns comentários, né? E acredito que vocês entenderam o que eu quis transmitir para esse vídeo aqui. Tá bom? A paz e Deus com todos e até o próximo vídeo. A paz e Deus com todos.